Muita gente já tá sabendo da novidade. Grupo EasyHelp, agora EasyHelp.x se uniram. Que parceria em Gaúcho, fala pra gente. Baita parceria, quem sai ganhando são os nossos clientes. Já já visto aqui, cada unidade, cada loja desse grupo possui uma assistência técnica própria. Detalhe gente, são mais de 30 configurações, todas a pronta entrega. Ou seja, visita a loja, converse com os nossos consultores de eventos, que são verdadeiros consultores, tu vai sair com o equipamento embaixo do braço. Tranquilidade pra você comprar seu equipamento e ainda tem uma vantagem. Comprando agora, se você financiar, chequinho pra quando? Só pra 2003, em fevereiro, entrega de domingo a domingo, pode financiar até 24 cheques. E aqui tem um pacotão pra você do Grupo EasyHelp, vamos lá. Sobre o pacote XP 1.6, 128 memória, HD de 20, multimídia, monitor de 15 digital, estabilizador e impressora Lexmark. Quem fechar até 17 do 12, vai levar no lugar de 1.6, um processador 1.7. Todo esse pacote completinho por 1.999 ou 24 chequinhos de 146,50 só pra fevereiro. Muito bom, hein? Primeiro pra fevereiro. Agora, pessoal do funcionalismo público, pode comprar aqui na EasyHelp, que tem tranquilidade também. Tranquilidade, é direto na Folha, em até 24 vezes, em cursos da CPC Serasa. Legal, né, gente? Venha pra cá, você vai aproveitar. Tem muitas configurações, eles vão te orientar da melhor forma, assistência técnica nas lojas pra você. Tato a pé. Serra de Jureia, 250, telefone 6198-2297. Tem Telagos também. 56318840, no número 3698. E Vila Carrão. Avenida Conselho Carrão, 3190, telefone 6942-4999. Grupo EasyHelp, é pra correr, hein, gente? Vem na carte. Tchau, tchau.